Olá, muito bom dia, Diego Rodrigues, seu corretor da praia. Quero te mostrar esse lindo apartamento, dois dormitórios, prontinho, apartamento gigantesco, tamanho diferenciado, apartamento com edifício com infraestrutura completa, salão de festa, piscina térmica, sala de jogos, apartamento de frente, duas quadras do mar, ali é a Avenida do Birajara, dois dormitórios com suíte, apartamento diferenciado, obra de pelíssima mão, primeira qualidade, acabamento dos apartamentos diferenciado, gente, aqui os dois dormitórios, né, aqui o primeiro dormitório, aqui o banheiro social, uma olhada aí, e aqui é a suíte, bela suíte, belo imóvel, está à venda, tanto esse aqui, quanto o decorado, você quer conhecer o decorado, quer ver como está, vem comigo que eu vou te mostrar, olha só, diferente apartamento, grande, não tem apartamento de dois quartos no ovo desse tamanho, vamos lá? Olha só, gente, como é que fica decorado, então, olha a nossa cozinha, toda prontinha, com churrasqueira, aqui um passaprato americano, na cozinha americana, passaprato, aqui a nossa mesa de jantar, com espelho atrás, olha como o espelho deixa bonito, deixa abre o ambiente, gente, né, parece que são duas mesas, são dois apartamentos, é preço dobrado, mas não te preocupa, aqui está tudo pela metade do dobro, estou brincando, não, gente, o apartamento está com preço bom, vale a pena você conferir, o apartamento de dois dormitórios, com esse tamanho, gente, não tem a praia, para começar por aí, perto do mar, então, gente, com uma infraestrutura completa, que nem tem esse prédio, olha, difícil de achar nesse preço, hein, um acabamento de altíssima qualidade, apartamento de frente, no andar alto, dois quartos, olha o tamanho dessa sala, gente, isso aqui é um apartamento de dois dormitórios, de verdade, sabe que eu já vi apartamento de três dormitórios, com 69 metros, ele tem dois dormitórios, meu querido, com mais de 130 metros quadrados, para você morar, desfrutar com a sua família, passar quarentena na praia, caminhando na beira-mar, e você pode pagar ainda, parcelado, sabia? Aqui é a nossa área de serviço, ali está o nosso junker, prontinho, água quente, né, gás central, aqui é a nossa torre quente, nossa geladeira, né, ali o nosso cooktop já com exaustor, deixa eu te mostrar os dormitórios, vem cá, aqui, à direita, primeiro dormitório, duas camas de solteiro, legal esse detalhe das almofadinhas vermelhas, aqui, prontinho, olha o tamanho do guarda-roupa, gente, grande, hein, bem grande, aqui na frente nós temos o banheiro social, prontinho também, e a suíte é interessante, quando a gente entra na suíte aqui, ela tem tipo um closet aqui, eu saindo do banheiro, tá, que foi feito, aqui é o banheiro, tá, esse closet ele foi feito com a guarda-roupa, com o armário, olha só, se sou eu, tudo bom, prazer, bate aí, fechou? Ainda não pode cumprimentar, né, por causa do Covid, também canta, aqui, gente, então, olha só o tamanho, espaço aqui, espaço aqui também, e aqui está a nossa cama de casal da suíte, aí a televisão, olha só como o espelho abre o ambiente, gente, né, olha só, show, deixa eu te mostrar do lado de lá, dá uma olhada aqui, legal, né, o apartamento está vendo, gente, você gostou, você deixa aquele joinha pra dar aquela força, se inscreve no canal, ativa as notificações, até o próximo vídeo, Deus abençoe sua semana e tchau! Tchau!